Vou mandar essa ideia humildemente pra você Vou mandar essa ideia humildemente pra você Eu sou a voz do funk, agora eu vou dizer Periferia é sempre esculacho Mas na hora do voto, nós somos procurado Periferia é sempre um esculacho Mas na hora do voto, nós somos procurado Vamos mudar esse... Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Minha cara é autoridade, o que estará acontecendo Eu não aguento mais ver minha cidade sofrendo Por falta de emprego e melhor educação Na minha comunidade eu vejo sofrimento então Pessoas muito humildes, não tem o que comer Depende de cesta básica para sobreviver Aonde está você que foi eleito pelo povo Cadê você agora pra acabar com esse sufoco Deve estar na zona sul Deve estar na zona sul Curtindo a brisa do mar Gastando o que é do povo com uísque e caviar Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Ir lá no hospital para ser atendido Chego de madrugada, fico na fila fodido Eu vejo os idosos na fila passando mal Esperando atendimento na porta de hospital Na rua onde moro é aquele esculacho Quando chove meu amigo ficamos desabrigados Cadê nossa cultura, esporte e lazer Você só nos procura para votar em você Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Viver tranquilamente na cidade onde eu nasci É, e poder representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu sou a voz do funk e vim representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu sou MC Vavá Eu sou a voz do funk e vim representar a minha comunidade Eu sou MC Vavá Eu sou a voz do funk e vim representar a minha comunidade E esse aqui é meu lugar E esse aqui é meu lugar